Olá amigos, tudo bem? Já fiz esse vídeo aqui antes, com teste de canetas pretas, mas nunca com tantas canetas pretas. Olha a quantidade. E o vídeo de hoje eu vou tentar fazer um pouco diferente. Eu vou mostrar cada uma e já vou testar. Tipo, vou falar dessa aqui da Mogi e já vou testar. Falar dessa aqui e já vou testar. Depois que a gente testar todas, eu vou escolher as que eu mais gosto. E aí eu vou escrever, tipo, uma frase com cada uma delas. É tipo uma frase de um resumo com cada uma delas. E aí vocês vão comentar qual vocês acharam que a letra ficou melhor. Se dá pra reparar que a letra ficou melhor com alguma dessas canetas, né? Se faz diferença a caneta ou não. E aí eu preciso do comentário de vocês. Então vocês precisam assistir o vídeo até o final, tá bom? Olha a quantidade de caneta. Tem pra todos os gostos. Separei esferográfico, de ponta fina, ponta grossa, ponta média. Tem de tudo aqui. Então assistam o vídeo, tá bom? Então bora. Esse aqui é um caderno meu de rascunho, tá? Não achei estranho. A primeira caneta que eu vou testar vai ser a caneta da Mugi. A minha tá um pouquinho velha, porque ela já é bem antiga mesmo. Essa daqui é a 05 da Mugi. Eu também tenho a 038. Mas eu não recomendo a 038 pra todo mundo, porque a caneta da Mugi é uma caneta um pouco seca. Eu gosto, mas não é todo mundo que gosta, tá? Então eu vou testar a 05, porque ela é uma caneta um pouco menos seca. A caneta da Mugi, ela é em gel. Eu vou colocar um link aí na descrição de onde vocês encontram essa caneta na Shopee, tá? Porque eu sei que muita gente não quer comprar nas gringas. Eu vou colocar na Shopee, tá? Duas das canetas que eu mais gosto agora, que é a Poplol e a G2. São canetas em gel, são muito parecidas, tá? Só que a impressão que eu tenho é que a G2, ela solta um pouco mais de tinta que a Poplol. Então dá a impressão de que fica mais pretão, assim, sabe? Eu vou escrever e depois vocês me falam se vocês tiveram a mesma impressão. Duas canetas da Uniball. Essa daqui que é a Uniball Signum, caneta conta gel 07. E essa daqui que é a Uniball Eye. Eu não sei a ponta dessa, mas eu acredito que ela seja a ponta 07. E ela tem uma tinta líquida. Vou aproveitar pra testar essa Uniball DX aqui, 038. Um comentário que eu quero fazer com vocês. Eu acho que a caneta, quanto mais fininha ela é, tipo, ah, 038, 04, a letra fica com a aparência mais delicada, tá? Contudo, as canetas de ponta mais grossa, 07 e tal, são mais confortáveis de escrever. Essa daqui da Uniball também é confortável, porque ela tem esse gripezinho de borracha aqui e tal. Só que, quando eu digo confortável, é que elas são mais macias na hora da escrita, né? A escrita sai com maior facilidade. As que tem a ponta em gel mais fininha, tirando aquelas com ponta agulha, tipo aquelas divertidinhas, aquelas de bichinho, né? As canetas normais mesmo, tipo essa daqui. Elas arrastam mais no papel. Tanto essa daqui, que é a DX 038, quanto a Mugi. São canetas que elas arrastam mais no papel. Então, talvez você pode achar estranho se você não tiver o costume de usar, tá? Mas eu gosto, assim, eu particularmente, tá? Essa aqui é a Sarasa. Pra mim, essa aqui é a top 1 das canetas, tá? Vocês não me veem usando tanto ela, porque eu tenho ciúmes da minha caneta. Eu tenho dó de usar a minha caneta. Eu, sério, eu tenho medo de usar e acabar. E como ela é uma caneta cara, é difícil de achar aqui no Brasil. Acha na Shopee? Acha. Mas a maioria das lojas que vendem na Shopee querem cobrar 20 reais por essa caneta. E eu acho caro. Eu acho caro. E quando eu acho pra comprar fora, eu nunca acho, tipo, um kit só com canetas pretas. Eu sempre acho coloridas mais uma preta. Aí, tipo, eu não quero comprar, porque eu já tenho muitas coloridas da Sarasa, entendeu? Aí eu fico poupando essa daqui, mas ela é minha top 1. Eu vou falar com vocês por que ela é minha top 1 agora. Ela tem a escrita delicada, fica muito boa. E ao mesmo tempo que ela tem essa escrita delicada, ela não fica arrastando no papel. Como, por exemplo, a DX e como a Mugi. Como eu disse, arrastar no papel não é algo que me incomode, porque eu já estou acostumada. Mas eu gosto muito do fato da Sarasa ser bem macia pra escrever, tá? Essa aqui é a Stabilo Palette. É uma caneta ponta 07. Gosto muito dela também. Muita de clique. Vende no Brasil, acho o custo dela muito, muito elevado. Ela custa 19 reais essa caneta. Tem outras que fazem o mesmo que ela, tipo a Cigna, o Pop-Lol, entre outras canetas. Então, assim, é boa. É, mas não sei se vale 19 reais. Essa daqui é a Campus Vivi Dry 0.5. Essa caneta também eu gosto muito. Pra mim, ela é semelhante à Sarasa, tá? Muito igual. Música Essa daqui é a Paper Mate Ink Joy 07. Vocês já encontram essa caneta aqui. Antes ela era só importada, mas agora vocês encontram a dela aqui no Brasil. Inclusive a minha eu comprei por aqui. É, tanto nesse modelo aqui de tampinha, quanto no modelo de clique retrátil, tá? Essa caneta aqui é boa, tá? Nada contra ela. Ela é boa. Muita gente recomenda bastante. É uma caneta em gel também. Mas, assim, nada de mais também. Essa daqui é a Energel. Uma das canetas que eu gosto bastante. Que eu acho que tem o melhor custo-benefício. Porque, não sei na cidade de vocês, mas aqui onde eu moro, você acha dela por 5 e pouco. 5, 6 reais no máximo. Então, assim, ela consegue ser mais em conta ainda do que a Pop-Lol. Porque a Pop-Lol, às vezes, as lojas cobram 7 e tal, tal, tal. Aqui, eu, às vezes, acho a Pop-Lol mais barata, mas a maioria das lojas vende a 7. E essa é uma caneta que eu acho que você consegue achar num preço melhor do que a Pop-Lol. E ela faz um efeito tão bem quanto, tá? Eu ainda prefiro a ponta 07 da Energel do que a 05, tá? A pontinha da 05 é bem fina, tá? De Fine Line, ponta hidrográfica, eu trouxe aqui essa daqui, que é a Fine Pen Pop da Faber-Castell. Eu mostrei aqui pra vocês a Fine da Faber e da Stedler. Pra mim, entre produtos Fine, de ponta hidrográfica, essas duas são as melhores, tá? Aí você vai falar, ah, Stabil, gosto da Stabilo, mas essas, pra mim, são as melhores, tá? A minha da Stedler, inclusive, tá muito velha. Essa caneta deve ter uns 10 anos. Sim, você escutou certo, uns 10 anos. É de... Na metade da faculdade, eu já tinha essa caneta aqui. Então, ela deve ter quase uns 10 anos. Eu entrei na faculdade em 2011, essa caneta deve ter mais ou menos isso. É... E ela tá escrevendo direitinho ainda, tá falhando um pouquinho. É, falha não, a cor já perdeu um pouco, mas ela ainda tá funcionando perfeitamente, tanto que eu uso ela normal. E a Fine Pen da Faber, eu gosto tanto desse modelo novo aqui deles, esse modelinho, assim, mais slim, quanto o outro modelo deles, de Fine Pen, que é Fine Pen Colors, que é o modelo padrão da Faber, eu também gosto e uso bastante, tá? Usei as minhas até estragarem, gosto muito. De esferográfica. Vamos lá. Essa daqui é a CIS Pentonic. A CIS fez as canetas esferográficas aqui. Tanto nesse modelo com tampa, quanto no modelo retrátil, eu gosto bastante das esferográficas da CIS, tá? Pilot, Pilot Super Grip, que essa daqui eu acho que é bem conhecida, 1.0. Essa tem uma ponta bem semelhante da caneta Bic, só que ela é muito mais macia que uma caneta Bic e não falha. Eu não sei vocês, mas eu sempre tenho problema com a caneta normal da Bic. A Fine Liner deles eu amo, amo a brush, amo tudo, mas a caneta minha normal não gosto muito, não. E caneta esferográfica, eu considero essa daqui a minha preferida, que é a Pentel RSVP de ponta média. Tem essa mesma caneta aqui, eles têm de ponta fina, que também não é uma ponta muito fina. Eu acho, sim, não me engano, assim, conhecimento. Eu acredito que essa daqui, que eles consideram fina, seja uma ponta 0.7, e essa daqui, que eles consideram média, seja uma ponta 1, tá bom? Mas essa daqui, sério, essa caneta é surreal, sensacional de boa. É uma caneta que eu sempre uso, usei em redações, uso pra escrever textos grandes. Eu aposto sempre nessa caneta aqui, porque eu acho ela muito macia. Da CIS, eu esqueci de falar, mas da CIS ainda, porque eu não tô achando a minha agora, eu gosto muito da CIS Spiro também, tá? Que é uma caneta grandona, assim. Eu gosto dela bastante. E essa daqui é uma caneta, que é uma caneta apagável, tá? A tinta dela, eu consideraria um semi-gel, porque ela não é... Eu não acho ela gel, puro, e também não acho ela esferográfica. Ó, e ela é mais clarinha, assim, mesmo, do que o restante das canetas, porque ela é uma caneta apagável, tá? Então, a preta, ela é mais clarinha. Ó, vou até escrever pra vocês verem de novo. Ela não é extremamente pigmentada, igual o restante, ó. Mas eu acho ela muito bonita, eu acho essa caneta confortável. E uma dica que eu sempre dei aqui é usar essa caneta aqui pra escrever em planners e coisas que você tá sempre mudando. Planners, planejamento, listas diárias. Isso é perfeito, gente. Porque você não precisa ficar riscando, nem rasurando. Então, ela é perfeita. Em todos os meus planners, eu só uso essa caneta friction aqui, tá? Eu só uso, quase sempre. E aí, ó, ela apaga normal. Tá vendo? Aí, eu gosto muito dessa caneta. Pode escrever por cima de novo, sem o menor problema. Feito isso, testamos o quê? 17 canetas. Eu vou escolher aqui umas 5 ou 4 canetas. E vou escrever um pequeno texto, né? Uma frasezinha aqui embaixo de um resumo. Pra vocês me falarem se vocês vão notar a diferença na hora de escrever, tá? Olha, as canetas escolhidas pra gente reproduzir ali um resumo. Nessas aqui. A PopLaw 07. Eu escolhi canetas com características diferentes. A Fine Pen, da Faber. Uma esferográfica. Aí, eu escolhi a RSVP. E escolhi essa daqui, que é em gel. Porém, com a ponta bem fina, que é a 038, tá? Eu vou pegar esse resumo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Vou pegar esse resumo aqui. Que é um resumo que eu fiz pra um vídeo de como ter um caderno organizado, né? Dicas pra ter um caderno organizado para pessoas que são preguiçosas. Sim, eu fiz esse vídeo. Se você ainda não conferiu, tá? Aqui no card, aqui em cima. Essas anotações vieram lá do site da Sala do Saber, tá? Das aulas deles. Que eu assisti exclusivamente pra fazer esse vídeo pra vocês. Inclusive, vou deixar uma dica aqui agora, tá bom? Quem estiver precisando de material gratuito pra Enem, pra Ensino Fundamental, pra ajudar na escola, eu tô deixando aqui na descrição do vídeo o link do material gratuito lá da Sala do Saber. Tem várias dicas, tá bom? Material gratuito super top. Vocês também conseguem um teste grátis na Sala do Saber e a correção de uma redação grátis, grátis, tá bom? Não tem pegadinha, é gratuito mesmo. Eu vou deixar tudo aí na descrição do vídeo. Se você não usa, passa pra alguém que usa, que eu tenho certeza que é uma dica muito útil. Mas bora lá, vou escrever algumas frases e vocês vão comentar se teve ou não diferença entre essas canetas que eu usei. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Finalizei aqui, um parágrafozinho, né? Na verdade, dois, mas eu escrevi tudo junto. Com as canetas, vou chegar de perto, pra vocês verem. Então, vamos lá. Primeiro, as duas primeiras linhas, Pop Long. As duas, essas duas aqui, a Fine Paint Pop. Essas duas aqui, a Signo DX. E essas duas aqui, a Esferográfica Penteu RSVP. Agora, eu quero que vocês comentem se fez muita diferença a troca das canetas. Qual vocês acham que a minha letra ficou melhor? Comentem aí. E uma coisa, né? Não é porque a caneta ficou com a letra boa que ela é confortável de escrever, tá bom? Já vou avisando. Então, também é importante que você escolha uma caneta que é confortável pra você escrever. Que não vai forçar muito o seu punho. Comentem aí, qual dessas vocês acham que ficou mais bonita? Se vocês acham que fez muita diferença, sim. Ou se vocês acham que fez só um pouquinho de diferença. Eu quero saber a opinião de vocês. E é isso. Esse foi o nosso teste com as canetas pretas. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem aqui uma sugestão de caneta preta pra me dar, coloca aqui nos comentários, tá? E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.